Fala, Colibri! Beleza? Chegamos na nossa aula de número 20. Estávamos falando como o iluminismo trouxe influências para a América Latina, como trouxe influências para a América do Norte, para os Estados Unidos, fazer sua independência. E hoje a gente vai falar um pouco do Brasil. Falamos já dos libertadores das Américas. E aí, parece que o Brasil não estava envolvido nos movimentos iluministas, mas tivemos movimentos iluministas, sim, movimentos que trouxeram essas características do iluminismo, essas reivindicações do iluminismo. Nós vamos estudar hoje dois eventos inicialmente e depois como aquela conjuntura europeia bateu como uma bomba no Brasil. Vale lembrar que vocês têm que estar atentos que a gente fez aquela aula falando como estava o Brasil nesse momento. Então, o Brasil vivia o ciclo do ouro, né? Então, a região do Sudeste, a região de Minas Gerais, era a região onde as coisas estavam acontecendo em termos financeiros. O Nordeste havia muita desigualdade, principalmente nesse momento, porque a cana foi perdendo força. Então, eles estavam ali buscando novas formas de sobreviver, digamos assim, em termos econômicos. Beleza? E aí a gente vai ver dois eventos. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Vamos fazer primeiro a Inconfidência Mineira. Olha o ano da Inconfidência Mineira. Bem o ano da Revolução Francesa, 1789. O que foi a Inconfidência Mineira? Nossa, tá engasgando, professor. É verdade. O movimento da elite contra os impostos de Portugal, que eram impostos da coroa portuguesa para o Brasil. Quando a gente teve a aula de Brasil Sociedade Mineradora, eu falei para vocês que eles criaram vários impostos. Lembra? Nós tínhamos o quinto, a finta de 100 arrobas por ano. E quando não chegavam mais aqueles impostos, Portugal queria mais e mais e mais dinheiro, eles impuseram a derrama. Lembra o que era a derrama? Eles entravam na casa dos caras, invadiam e pegavam o ouro forçado até chegar nas 100 arrobas da finta. Vejam só. Então a elite estava pedavida com esses impostos e ela vai começar a articular um movimento confidencial. O nome já vai te falar. Se o movimento era confidencial e aconteceu uma inconfidência, quer dizer que deu ruim em algum momento. Vejam só. Esses caras começaram num clube de inconfidentes na casa de vários deles. Tinha ali... Era elite, tá, pessoal? Pessoas ligadas normalmente a profissionais liberais. Mesmo assim... Ah, não eram bilionários hoje, não. Mas eram pessoas de uma classe alta. E eles começam a se reunir nesse clube para debater as condições que eles viviam ali em Minas. Principalmente na região de Vila Rica. E aí, eles começam então a articular o movimento. Articular como seria esse movimento. E ficou decidido o quê? Quando o governador Barbacena impusesse a derrama naquele ano, porque naquele ano eles não tinham conseguido a quantidade de ouro necessária, quando ele falasse assim, instituo a derrama, vai ter as invasões das casas, eles iam pegar em armas e lutar contra a derrama. Essa era a perspectiva que eles tinham então. O movimento seria armado. Então, eles estavam prontos, estavam se armando e iam pegar em armas para lutar contra o governo. Mas, o que era secreto foi dedurado por um X9, um dedo duro, Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis estava participando desses clubes e falou E se eu dedurar os caras e pedir para Portugal me perdoar das minhas dívidas? Malandro. Safado. Sim, ele fez isso. Então, ele vai lá e dedura o movimento e o governador Barbaceno, muito inteligente, falou Ótimo, eu não vou instituir a derrama. Quando ele estiver esperando a derrama, não vai ter derrama. Como que vai ter movimento se não teve o momento-chave do movimento? É igual você falar assim, ó, eu vou assoviar quando a vizinha, quando eu ver que a vizinha está chegando, quando você pulava no quintal da vizinha para pegar a bola, ninguém mais faz isso. Eu vou assoviar se eu ver alguém. Daí você cata e simplesmente não faz o que você falou. Ou você não assovia. É mais ou menos o que aconteceu. A derrama não veio. Não teve aquele momento que eles falaram Vamos, vamos para cima dos caras. Porque não tinha mais nada para fazer. Então, no momento em que Barbacena anuncia que não vai ter derrama, dá ruim o movimento. Os inconfidentes se desarticulam, ficam perdidos. Vejam só. É nesse momento em que eles vão ser capturados, é claro, o movimento vai ser desarticulado, e vai por água abaixo. A inconfidência mineira foi dedurada. Acabou a confidência. Eles tinham ideias iluministas, de liberdade econômica e política, muito ligada à elite. Essa liberdade não tinha nada a ver com a população. Era um movimento de elite. Eles não queriam ajudar pessoas pobres, escravos, ninguém. O que acontece, professor? Acontece prisão e exílio de vários, de todos os inconfidentes. E um é morto, porque eles tinham que dar um exemplo. Então, eles mataram um do grupo, que era o mais pobre. O bode expiatório. O falastrão. O Tiradentes falava muito. Falava em praça pública, contra o governo. E aí, como ele era o mais pobre, serviu de bode expiatório. Depois, 100 anos depois, quando a gente vai ter a república formada, eles falam, e agora? Não tem herói nessa república, né? Ah, vamos pegar aquele cara lá, Tiradentes. Constrói a imagem do mártir, de barba. Mas Tiradentes foi esquartejado, enforcado, careca, como era hábito na época. Tiradentes, o bode expiatório. Joaquim José da Silva Xavier. Não confundam os Joaquins, beleza? Então, veja. Um morto, movimento desarticulado, em confidência mineira para o buraco. E a conjuração baiana? Para muita gente, esse deveria ser o grande movimento que inspirou um ideal republicano de verdade. Por quê? A luta deles era contra a desigualdade social e a alta de alimentos, ou seja, a fome na Bahia. Era um movimento de cunho popular. Quem estava fazendo a conjuração baiana eram pessoas populares. Os conjurados que estavam ali fazendo esse levante, eles queriam acabar com a escravidão. Os ideais de igualdade e liberdade exigiam que a escravidão fosse abolida. Olha só como esse movimento era muito mais social do que a Inconfidência Mineira. Aconteceu nove anos depois da Inconfidência Mineira, em 1798. Os conspiradores tiveram uma estratégia um pouco ruim e também o movimento teve dedo duros. Acredita-se que teve dedo duros. Ninguém sabe quem foi. Mas ele começa com eles espalhando cartazes para trazer a população, para levantar a população, para articular o movimento. Então, quando eles espalham esse cartaz por Salvador e alguém, hoje a história acredita que também alguém denunciou, começa a repressão. As devassas, eles vão atrás de todo mundo fazendo uma verdadeira perseguição aos líderes do movimento. E a conjuração baiana também fracassou. Prisão e enforcamento de vários envolvidos. Então, a gente tem várias mortes aqui. Prisão de muitos também. Novamente, os que eram de classe um pouco mais alta acabam presos. Os que eram da classe mais baixa, que estavam mais na população, acabam mortos. Professor, por que você botou esses dois eventos juntos? Porque hoje a grande cobrança é comparar os dois. Você vê nos vestibulares. O Enem já caiu uma questão parecida, assim, dessas ideais iluministas. É comparar qual é a grande diferença entre um e outro. A Inconfidência Mineira, caráter elite, mas muito parecido no seu fracasso. A Conjuração Baiana, caráter popular e também fracassou. Beleza? Vamos dar um corte e eu vou falar as consequências de toda essa onda iluminista no Brasil ainda. A gente vai continuar falando disso. Bom, voltamos. E agora a gente vai falar dessa influência exercida pelo iluminismo na Europa que refletiu no Brasil mudanças profundas na história nacional. Veja. Pessoal, 1808. A família real tem que vir fugindo de Napoleão. Lembra que eu falei de Napoleão? Que Napoleão estava metendo um louco na Europa. Chegou lá e falou, ó, comercializou com a Inglaterra, mano. É bloqueio continental, tá ligado? Em 1806. Comercializou com a Europa, eu vou aí, eu invado você e te meto um tiro no meio da cara. Foi isso que Napoleão falou. Não com essas palavras, mas foi isso que Napoleão falou. Portugal, inicialmente, tentou fazer um meio de campo. Mas deu ruim. E Portugal estava numa época muito complexa da sua política. O rei morreu. E o príncipe mais velho, que era pra ter assumido, que era o cara de confiança, morreu também. Em um período muito curto. A rainha surtou. A rainha vai entrar em depressão e vai ser conhecida como Dona Rainha Maria, a Louca. Por quê? Porque na época a depressão não era bem tratada. Ela entra numa depressão. Essa depressão avança e se torna uma esquizofrenia. Então a rainha está esquizofrênica e não pode governar. A rainha ainda era meio que torturada, assim, pela parte religiosa, que falava que ela estava com o demônio no corpo, que aquilo que ela estava ouvindo era espírito. Aí que ela surtou mesmo. Coitada da Dona Maria, a Louca. Infelizmente, ela ganhou essa alcunha. Esse termo pesado. Mas ela não era louca. Ela era só uma pessoa que não teve tratamento adequado. Família real. Então, quem assume na família real? Quem assume o reino de Portugal naquele momento? O João. Um filho que não estava pronto praquilo. Era até meio covardão, coitado. Era um cara todo corpulento. Gostava de comer frango assado. O negócio dele era comer. Era gordinho, fofinho. O gordinho não gosta de governar. Gosta de comer. Ai, ai. Tá difícil da aula, gente. Corta tudo aí, Pedro. O cara gostava de comer. O negócio dele era comer. Comida é feita pra comer. Eu quero comer. Então, o Dom João não queria governar. Ele queria comer. Ela era uma pessoa que gostava de ficar de boa na vida. Mas caiu no colo dele o trono de Portugal. E agora ele tinha que decidir. Ele ficou tentando jogar no meio de campo, barata tonta. Até que os ingleses vieram e falaram, ó, finge que você é amigo dele. Do Napoleão. Aí ele manda uma carta pro Napoleão, né? É um nobre, Napoleão. Somos amigos. Não vou comercializar com a Inglaterra. E continua comercializando. É claro que aquilo ia dar ruim. Deu ruim. Rapidão. E não tendo outro jeito, Napoleão ia invadir Portugal. E eles fogem. A fuga da corte. Todos os nobres de Portugal fogem pro Brasil e deixam a população lá. É tipo assim, né? Foge pras colinas. Quem não tem navio que se lasque. 15 mil pessoas. A família real. Mais 15 mil pessoas. Vem todo mundo pra cá. Vira um caos. Lisboa. As pessoas desesperadas nas ruas. A corte fugindo, deixando todo mundo abandonado. Com Napoleão, com as tropas napoleônicas tomando o país. Nesse momento, chega então. Eles se separaram, tá? Eles se separam em navios. Era uma estratégia. A família real se separa. Que se mata um membro ou outro membro, tem membros da família real em outros navios. Inteligente a estratégia. Foram vários navios. Quem era a família real? João. Príncipe regente. Mais tarde, quando ele vira rei, ele vai ter o título de João VI. Porque já tinha seis Joãos nessa linha sucessória. Nessa dinastia. Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, mulher de João, botava uns galhos nele, né? A Carlota teve uns filhos por fora, enfim. É uma história bem complexa. Inclusive, ela matou um dos amantes, né? O jardineiro da Quinta do Ramalhão, porque ele ia se casar, não queria mais ser amante dela. E ela matou o cara. Então, Carlota Joaquina tinha uns... Tinha umas vibes meio loucas, assim, de... Você é meu amante, é meu amante, filho. Não sai, não, que eu te mato. A Rainha Maria, que eu já falei, a louca. E mais nove filhos. Desses nove filhos, eu vou destacar três. Primeiro, alguns desses filhos, o Dom João sabia que era dele. Então, ele gostava mais, ele tinha mais afeição. Os outros, alguns não eram dele mesmo. Então, havia, assim, uma coisa meio uma repulsa desses outros filhos. A filha preferida, Maria Tereza, a mais velha. É claro que ela era filho deles. Nesse momento, a Carlota ainda não tinha amantes. Pedro, quando vem pra cá, tem dez anos. Mais tarde, daqui a pouquinho, ele vai virar Dom Pedro I, em 1808, com dez anos. E Miguel, vou falar dele, porque mais tarde ele e o Pedro vão tretar. Que tinha seis anos na época. Uma coisa, esses dias a Globo fez uma novela, esses dias, assim. É uma novela que a galera vinha de Portugal, a Família Real. E era o Caio Castro que fazia o Pedro. Logo de cara, chegou o Caio Castro aqui. Era ele, o Pedro. Gente, o Pedro chegou aqui com dez anos. Ele não era igual ao Caio Castro, ele chegou criança. E ele perdeu o sotaque português. Ele não tinha o sotaque tão carregado de Portugal. Ele chega e ele usa, ele vai ter um sotaque abrasileirado já. E na novela lá, o cara ficava se esforçando por falar assim português. Mas Pedro não tinha esse sotaque, tá? Ele vai construir seu sotaque muito mais aqui do que em Portugal. Ele tinha o sotaque, sim. Mas não aquele sotaque que foi bem mal usado. Primeira coisa que ele faz. Quem tava pressionando ele, o Dom João. Quem tava falando, faça isso, faça aquilo, os ingleses. Ele chega e faz a carta régea. Abre os portos pras nações amigas. Agora era livre comércio pras nações amigas. Quem era a nação amiga do Brasil? A Inglaterra. Então os ingleses vão tá livres pra comercializar. Vão lucrar muito. E o Brasil meio que deixa de ser colônia. Deixa de ser colônia. Porque agora a corte está aqui. A corte estava na América. É o único caso da família real vir na América e instalar a corte aqui. Então nesse momento o Brasil tinha uma certa autonomia. Uma coisa diferente já. Nesse momento em que chega o Dom João. Que ele começa a governar. Ele é príncipe regente porque a mãe tava viva, tá pessoal? Ela morreu em 1816. Aí ele virou rei. Mas ele era príncipe regente. Ele que regia. Ele que tava governando porque a mãe não tava podendo. Período Joanino. Esse período é chamado Joanino. Por causa do nome do João, tá? Então de 1808 a 1821. A capital, Rio de Janeiro. Eles vão chegar. A capital não tava preparada pra 15 mil pessoas a mais. E vai ser uma loucura, né? Eles vão tomar as casas do centro. Vão botar na porta príncipe regente. A gente requisita sua casa. Em dois dias tem que sair. Isso é que se vira pra morar em outro lugar. A corte tá requisitando a casa. As pessoas não entendiam. Falavam, ai que legal. A corte, o rei vai ficar na minha casa. Ainda comemorava. Mal sabia eles que os caras só iam embora em 1821, tá? Então demorou pra essa galera ir embora. Muitos desgastes. Então avanços porque eles vão querer construir muitas coisas. Jardim Botânico é construído nessa época. Escolas de medicina. Eles avançam muito. Teatros, né? E também desgastes porque o preço do alimento sobe. A inflação. Muita gente chegando na capital que não tava preparada pra receber todo aquele contingente. Pessoal, o governo de Dom João vai ser um governo muito pautado em acordos com os ingleses. Em 1815 o Brasil deixa de ser oficialmente colônia pra se tornar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso queria dizer que o Brasil agora não era mais colônia. Então muita gente fala que o Brasil colonial vai de 1500 a 1822. Tá errado. É de 1500 a 1815. Aqui nós não somos mais colônia porque essa elite no Brasil existiam políticos, existiam pessoas questionando o rei aqui nesse período. E eles vão conseguir articular e o Brasil vai se integrar ao Reino de Portugal. Então o Brasil agora é meio que se tivesse uma autonomia, né? O Brasil é um reino que tá no Reino Unido de Portugal. É um país, né? Uma nação, um estado do Reino Unido de Portugal. Em 1821 a burguesia portuguesa tá requisitando a volta do seu rei. Tá começando uma revolução dos liberais, os burgueses liberais, revolução liberal do Porto. E era a hora da família real voltar. Alguns anos depois, né? Então de viver aqui no Brasil, de ter todo esse contato com o Brasil. Pedro já tinha se casado. A princesa Leopoldina da Áustria tinha vindo pra cá, casado com ele. Pedro tinha um monte de amantes também. Tinha todo aquele fogo de sua mãe, né? Da Carlota, com muitos amantes. Então ele tinha muitas amantes. A mais famosa, a Marquesa de Santos, Domitila. E ele não queria ir embora. E ele tava ali ligado a uma sonaria que vai convencer ele e fala Não, cara, você tem que ficar no Brasil. Você é príncipe, fala pro seu pai que você quer ficar. Então vejam, em 1821 todo mundo vai embora e o Dom Pedro vai ficar na confiança do seu pai como príncipe regente. Então o pai dele fala, pega o trono aí e governa pra mim. Eu tô indo embora. Na próxima aula a gente vai ver o desfecho disso. Vai ver o que vai acontecer. E a gente vai falar de independência do Brasil. Até a próxima. Me sigam no Insta, arroba Profeitor. Façam os exercícios. Tirem dúvidas. Beijos. Até mais.